Mais uma fase da Operação Petróleo Real foi deflagrada ao todo, nove postos foram autuados por irregularidades na venda de combustíveis na região sul do estado. O chefe de fiscalização do PROCON Estadual, Arimaté, Areleão, está aqui em nosso estúdio para dar mais detalhes sobre essa ação. Bom dia, seja bem-vindo. Isso é transparência com o nosso consumidor para evitar que ele seja lesado de alguma forma. Mas essa Operação Petróleo Real já é conhecida da população, são muitas fases e sempre encontrando essas irregularidades, não é isso? Bom dia. Bom dia. Nós já estamos na 29ª Operação Petróleo Real. Essa operação em parceria com o IMEP, que deu certo, o PROCON fazendo a questão da qualidade, verificação de documentação, de segurança e o IMEP na quantidade. Então, é uma parceria que está dando certo. Tem dado muito certo. A gente estava agora há pouco ao vivo com o IMEP e agora o PROCON. É importante a gente dizer que essas irregularidades, elas são até comuns e postos são reincidentes. Exatamente. Anteriormente, Tris, a gente tinha uma grande quantidade de irregularidades. Devido a essa grande quantidade de fiscalização, nós estamos na 29ª, vamos para a 30ª, fechar com a 30ª. Ainda tem mais um esse ano. A corrida é grande. E a gente observa uma queda significativa nas práticas abusivas. Antigamente, nós tínhamos nessas operações 15, 18, medida baixa. Nessa, agora nós temos 4. Então, está na média de 4 a 5 a 6 por operação. Quer dizer, reduziu significativamente. E o TO de etanol que a gente também encontrava, uma grande quantidade nos postos, nós já chegamos a encontrar até 540 ml em postos com bomba baixa. E 45% de etanol que a gente já chegou a encontrar em postos no interior do estado. Então, ou seja, quase a metade era de etanol. E estavam vendendo como? Como. A gasolina comum? É permitido. É 27% de etanol na gasolina, que é um padrão determinado pela ANP. E muitos postos, anteriormente eu fui contrato, que é 450 ml de etanol na gasolina. Então, realmente lesa o consumidor que está comprando ali algo que não é o que está, não condiz com a proposta, não é isso? Exatamente. Além do carro não produzir, não ter o consumo suficiente, o consumidor tem um prejuízo. Então, é exercer vantagem do consumidor. O consumidor está comprando gasolina e levando etanol. E aí aquela questão, meu carro não teve aquela eficiência como deveria ter. Então, é a grande quantidade de etanol na gasolina. E é colocar para a sociedade, que até essa vigência não na operação, nós não encontramos nenhuma, se fala assim, adulteração. O que a gente encontra é a gasolina fora dos padrões da ANP. Através do nosso laboratório móvel, que eu coloco aqui para você, que veio para ajudar também. A gente tem esse mecanismo para que a gente tenha uma efetividade rapidez no resultado. Eu vou aproveitar e pedir para a nossa produção colocar na tela o número para contato, causa algum telespectador queira fazer alguma pergunta a respeito desse trabalho. Tem também um canal de denúncia e a população pode denunciar. Exatamente. Pode fazer reclamação através do canal atendimentoprocon.com.br Maravilha. O cidadão pode ajudar a gente nesse trabalho do PROCON, que é algo muito minucioso e importante para que o consumidor não seja lasado de nenhuma forma. Nessa última fase deflagrada foram 17 cidades, são muitas cidades. Isso. É uma operação, um planejamento que as equipes trabalham de 7 até às 18 horas para cumprir essa meta. Então a gente faz um planejamento de uma região e em todas as operações, essas equipes eficientes do IMEP, do PROCON, compromissados, eles realizam todo esse planejamento durante toda a semana. É um trabalho desgastante e mesmo assim a gente traz para a população um produto de qualidade e quantidade. Algum posto interditado? Essas quatro bombas baixas foram, o bico foi interditado. A gente interdita o bico, não o posto, certo? E aí aqueles bicos que foram identificados com aquela medida baixa, é que a cada 20 litros, o consumidor chega a perder até 250 ml. Então imagine isso, a quantidade de milhões de litros, quanto é que o dono de posto fatura. E o prejuízo para o consumidor? Você está pagando, não está pagando o que diz a realidade. 20 litros você não recebe 20 litros. Então assim, uma operação que está dando certo, graças a Deus, a gente, com as equipes compromissadas. Maravilha. E como é que funciona essa questão das multas? Isso. O PROCON realizou dois autos, quatro autos relacionados ao teor de etanol e também questão de segurança. Os postos de combustível não tinham, o extintor vencido, ou seja, a gente já encontrou situações, aliás, demandas no interior do estado, onde houve um incêndio e o extintor não estava funcionando. Então o PROCON autou esses postos. Eles têm um prazo de 15 dias para fazer defesa junto às promotorias de justiça. Esses autos são enviados à promotorias de justiça para o prazo legal de defesa. Não comprovando, a multa vai de 600 até 10 milhões de reais. É um valor bem significativo. Até no bolso. Alguma dessas regiões já havia recebido alguma equipe e é reincidente em termos de irregularidades? Sim, sim, sim. A cidade de Sebastião Leal é pela terceira vez já. Terceira vez. E portuado a medida baixa. E há multa nesses casos? Aí vai assim, de acordo com a reincidência, a multa vai elevando. Então assim, a gente, outras cidades. E o Uruçuí também já é a segunda vez. A gente já, já estamos pela terceira vez retornando no Uruçuí e já a reincidência pela segunda vez. Diante do consumidor, que já identifica algum comportamento estranho, já acha que tem alguma situação ali, como é que ele pode agir naquele exato momento? Ele pode pedir para verificar combustível? O que é que ele pode fazer? Ah, eu acho aqui que a quantidade de combustível que eu comprei não foi a que foi abastecida. Como é que eu faço? O consumidor tem o direito de exigir do posto, certo? O posto tem a obrigação de fazer aferição do consumidor e fazer também análise. Todos os postos de combustíveis, eles são obrigados a fazer análise. Se você colocou combustível no seu carro e verificou que ele não está funcionando bem, o posto é obrigado a fazer análise daquele combustível e também fazer aferição. Caso a gente receba uma reclamação de posto de combustível, o direito não está aqui para fazer, ele pode entrar em contato com a fiscalização e que imediatamente o fiscal vai lá exigir que o posto faça o teste. Maravilha, maravilha. Muito boa a população saber disso, né? Para realmente ter aí os seus direitos resguardados. Para finalizar, a nota fiscal não pode deixar de pedir. Exatamente. É um comprovante que a gente sempre exige. O consumidor, para fazer reclamação, ele tem que comprovar que abateceu no posto. E aí é aquela questão. Se você não tiver uma comprovação que abateceu, fica difícil abrir uma reclamação no PROCON. E hoje é tão simples, não precisa ir no PROCON. Através desse canal você pode anexar a nota fiscal, registrar o fotógrafo, que é aberto a reclamação do consumidor. Maravilha. Só para a gente finalizar, ainda existe o painel, aquele painel da transparência? Sim, sim. Nós temos o painel, hoje nós temos quatro modalidades. Nós temos o painel da venda clandestina de gás, nós temos o painel de supermercados que a gente sempre faz, do nosso laboratório móvel e do petróleo real. Então o consumidor, ele pode entrar no canal, entrar no site do PROCON, colocar painel, você já encontra o site, vê o painel, você já vê a cidade onde foi autuado e vê a regularidade. A transparência para o consumidor, tanto que foi solicitado pela mídia como para o consumidor. Maravilha. A gente está sempre aqui reforçando. Basta entrar no site do Ministério Público. Sim, sim. Ministério Público, PROCON, e você já entra lá no painel do combustível. Maravilha, maravilha. Está aí, a você de casa que está acompanhando a nossa programação, o nosso contato, ou melhor, o contato do PROCON, não é isso? Esse contato é o direto do PROCON? Exatamente, isso. Você pode entrar em contato, caso você tenha alguma dúvida, alguma situação, entre em contato. É importante auxiliar no trabalho do PROCON estadual. Você, enquanto cidadão, pode fazer parte dessa operação também. É dizer que, por exemplo, para a sociedade, o PROCON e o MEP garantindo produtos de qualidade e quantidade. Maravilha, doutor. Muito obrigada pelas informações. Você é sempre bem-vindo a retornar para falar com tanta transparência aqui ao nosso público. Obrigado.